Vou acionar a Natália Mendonça agora, que vai trazer o destaque dela aqui no Balanço Geral. Natália, muito bom dia pra você. Oi, Oloares, bom dia pra você. Eu tô aqui no residencial Santa Fé, que fica dentro de Goiânia, porque o pessoal chamou a gente pra ver o que pode ser feito em relação à questão da falta d'água. Já são quase dois dias, hoje à noite completaria aí dois dias sem água, o pessoal não aguenta mais, até porque tá muito calor. Os vizinhos se reuniram aqui, quem conseguiu sair um pouquinho de casa, deixa eu conversar com o Eric, que foi quem chamou a gente. Falta água, há quanto tempo e como é que tá a situação de vocês aqui? Dois dias e uma noite, né? E três noites, na verdade. Pois, a situação nossa tá complicada, porque a gente não tem como fazer absolutamente nada sem água. Um calorão desse é impossível ficar sem água. Com criança pequena em casa, como é que faz? Eles não tão nem indo pra escola, porque não tem como banhar, não tem como... Comida, a gente tem que comprar água pra fazer, o dinheiro já tá acabando, a gente já tá praticamente no meio do mês aí, então não tem como a gente ficar bancando água do bolso, sendo que a gente tem direito, né? Paga pela água que a Seneaga fornece pra gente. Vou conversar com a sua esposa, porque mulher que sabe dos problemas. Vocês moram aqui perto de uma área de muita terra, imagino que isso aqui, nesse tempo seco, deu uma poeira danada dentro de casa, ou como é que tá lá na sua casa? Tá difícil, viu? Só a poeira, com criança, gripado, não tem como limpar, não tem como fazer nada, roupa suja, você sabe, com quem tem criança, junta muita roupa, né? Calor demais. Calor, não tá nem como nem limpar a escola, como ele falou, e aí tá difícil, né? Comida, como é que você tá fazendo com comida? Com a gente, tá comprando água pra fazer comida. Tem como ficar sem? Tem como ficar sem comida, né? Aí tem que ser dessa forma. Agora, o mais interessante, Aloares, é que eles moram aqui na rua onde tem uma caixa d'água da Seneaga. O problema tá justamente aqui. Eu até conversei com uma pessoa que fica aqui, né, uma espécie de vigia que cuida dessa caixa d'água, ele me explicou o seguinte, que os bairros vizinhos demandam uma quantidade muito grande de água. Essa água foi pra lá, e quando faltou água, né, o fato de ter jogado muita água pros bairros vizinhos, isso acabou queimando um dos motores que fica lá dentro. Os técnicos já vieram, já consertaram esse motor. Agora, tem que esperar a caixa d'água encher. O nível ainda tá muito baixo. A previsão, inclusive, de acordo com a Seneaga, é que por volta de uma hora da tarde de hoje, possa voltar, então, a água, o abastecimento de água aqui pro pessoal do Residencial Santa Vé. Promessa é essa, mas promessa vocês já tiveram demais. É, a gente já teve promessa de voltar em duas horas. Ligou lá. Isso, ligamos lá, e isso foi anteontem, e até agora a gente tá sem água. Vamos esperar agora até uma hora da tarde pra ver se vem. Almoço você já fez? Ainda não, vou fazer ainda. Vai esperar voltar ou tem um pouquinho de água lá? Não, tem um pouquinho, um restinho de água lá pra fazer. Um restinho. A gente até chamou outros moradores, vizinhos aqui da região, ou Loares, mas todos estão ali na expectativa justamente da água voltar, pra ver se conseguem guardar um pouquinho pra fazer almoço, lavar roupa, limpar casa, enfim. Vamos ver se a partir de uma hora da tarde a água começa a voltar por aqui. É um negócio complicado, né, porque a energia você até que improvisa, dá um jeito e tudo mais. Agora a água, né, é essencial para a sobrevivência das pessoas. E como dá multa se tivesse externo em casa, né, não pode abrir um poço em casa, é porque isso dá uma multa, a Saraiá pode ir lá e multar a pessoa, aí fica nesse desespero danado. Obrigado, viu? Natália Mendonça trazendo essa informação. Então, vamos lá.